Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bigger News Fotografia, eu sou o Bruno e nesse vídeo de hoje eu quero falar para vocês como deixar suas fotos retratos mais nítidas. Não tem nada melhor do que você fazer um photoshoot, né? Chegar em casa, passar suas fotos para o computador e ver que suas imagens estão nítidas, né? Então a primeira dica que eu dou é limpe seu equipamento. Chegou lá no seu local, limpe sua lente, seu sensor, qualquer coisa, tá? Tire qualquer marca de mão da lente, sujeira, use aí seu paninho, sua canetinha e deixe seu equipamento limpo. Primeira coisa que você faz. A segunda dica é segure corretamente sua câmera, segure bem firme. Então com a mão direita você segura no grip da câmera, com a mão esquerda você apoia a câmera em cima da palma da sua mão esquerda e aí você coloca os seus cotovelos contra o seu corpo e força a câmera contra o seu olho também, tá? Para você conseguir tremer o menos possível a mão durante o seu photoshoot. A terceira dica é a abertura da lente que você vai usar. Tome muito cuidado se você tem uma lente 1.2, 1.4, 1.8, porque fica bem difícil de você conseguir ter uma imagem nítida. Junto com a abertura vem também o foco, né? Se você usar uma abertura dessa, foque corretamente, tá? Tente manter o seu assunto o mais parado possível e você também, porque qualquer movimento para frente e para trás vai sair de foco, ok? Então tome cuidado com a abertura. Uma abertura boa para você usar é de 2.2 a 4.0, para você conseguir uma nitidez bacana aí na sua lente e não deixar nada fora de foco para pelo menos uma pessoa. Se você for usar mais de uma pessoa, foque no olho da pessoa sempre, tá? Essa é outra dica. Se tiver duas pessoas ou mais, aí você foca na principal, na que estiver mais próxima da lente, né? Aí você vai fechando mais o diafragma para a profundidade de campo aumentar e manter todo mundo em foco. Então a abertura e o foco, eles trabalham juntos aí. Você tem que prestar atenção muito nisso. A próxima dica é sobre a velocidade do obturador. Eu falei bastante disso no vídeo passado sobre o ISO, então depois desse vídeo assista lá. Mantenha sempre uma velocidade que a sua imagem não fique tremida, tá? Se você precisar aumentar o ISO e não puder mais abrir o diafragma, então aumente bastante o ISO e deixe a velocidade em uma numeração segura que a sua imagem não fique tremida. Uma regrinha que tem aí é você usar pelo menos o dobro da distância focal da sua lente. No caso, se você usar uma 35 para fotografar, coloque seu obturador em pelo menos 1 barra 60. Pelo menos, se puder deixar mais curto o obturador, uma numeração maior, melhor. Se você, por exemplo, usar uma 50 milímetros, tente usar no mínimo a velocidade do obturador em 1 barra 100. Mais uma vez, se puder deixar mais curta a velocidade, numeração maior, melhor ainda para garantir que a sua imagem não fique tremida. Então você pode fazer aí testes com sua lente, faça testes com várias velocidades diferentes e veja aí qual fica mais nítida e até quanto aquela sua lente, naquela distância focal, consegue aí ficar nítida, ok? Com o movimento um pouco da sua mão, talvez o seu assunto. Então faça isso. Outra coisa que você pode fazer para ajudar a estabilizar a extremidade é usar o estabilizador de imagem da sua lente, caso ela tenha. Então essas foram as dicas de hoje. Algo bem rápido, mas que eu tenho certeza que se você colocar em prática vai ajudar e muito na nitidez das suas fotos, ok? Então se você gostou do vídeo, por favor, dá um joinha para ajudar o canal. Comente aí embaixo se vocês tiverem mais dúvidas. E como eu sempre digo, continuem praticando. Valeu e até o próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus